Um instaprem na ranqueada A temporada do FreeFaz Resetou O nosso objetivo é mais uma camisa de mestre em nossa coleção Então hoje vocês verão um menino na TNT sendo instaprem na ranqueada Caiu logo na PEC aqui pra ver que tem uma trocação insana, entendeu rapaziada? Tem dois caras caindo com eu Toma! Toma! Eu também seguro o dedo! Agora é concentração, concentração, foco na movimentação insana Eita No episódio de hoje, um instaprem segurando o dedo na ranqueada do Free Fire Ó, tem três caras caindo aqui Os 3 vai ser minha presa, minha kill, minha caça Entendeu rapaziada? Eu tô boladão meu filho Eu tô boladão! Demorou Ai lá, agora só Como é que eu tô caindo, velho? Como é que eu tô caindo? Tô caindo nem em cima de uma arma Os caras sumiram, os caras sumiram, foi? Meu Deus, concentração na TNT Concentração Os caras sumiram, mano Oxi, tava caindo um montão de gente aqui, o que aconteceu? O que aconteceu, meu filho? O que aconteceu? Eu jurei que tava caindo uns 5, 4 caras aqui Vou dar uma monteadinha básica aqui, né? Diz-se da Play pra achar aquelas velhas armas de um tiro Que eu não sou bobo nem nada Demorou, rapaziada Agora eu vou mostrar pra vocês como o Instapray Age na ranqueada Opa, corneia 3 Instapray gosta Como o Instapray age na ranqueada pra pegar mestre, mano Eu sou apenas um Instapray Um Instapray querendo pegar mestre na ranqueada Eu sou apenas isso, mano Capa 3, o Insta tá ficando bom, mano Mas agora eu vou andar de olhos abertos Porque eu jurei Tava caindo um monte de cara aqui, mano Um monte de nego Eu jurei, eu jurei, eu jurei Mano, tô com medo de ir pra cair pra cima, mano Eu jurei que tinha cara aqui em cima Opa, tom, 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 tom É bom pra dar aquele velho Esforço vermelho pra aqui Pra dar fica bonita Ai Um cara ali, um cara ali Ali, ali tem, ali tem Oxe, eu vou é por lá Eita, pente Eita, pente Eita, pente Eita, pente, meu filho Tô nervoso Opa, tem um gel, tem um gel Eu falei que tinha cara aqui, mano Eu falei Só que a cara não é uma muito boa Pra gente se abrir Mas a gente vai tentar se virar Cadê os nego? Opa, opa Ah, no lugar que eu saí Mano, tá de caô Tá de marola, mano Um monte de cara, mano Eu falo Opa Ele viu, ele viu, ele viu Viu, não, viu, não Vou de mansinho, vou de mansinho Meu Deus, que arma ruim Opa, se vence a dor Opa, joga ela na minha cara, rapaz Opa Terri, viu, eu Meu Deus do céu Essa foi bonita Essa foi extraordinária, né Pode falar Isso que o Instapray faz na ranqueada, rapaziada Não importa a situação Ele dá 3 capão Eu vou subir, mano Eu vou subir de maluco, mano Eu vou subir de maluco, mano Eu vou subir Eita De maluco Eita, ele tá enroscado Ele tá mais enroscado Não é só você movimentar, entendeu, rapaziada Entendeu, rapaziada Opa Aí tem cara aqui embaixo Toma, eu vi Toma Toma Tá achando que a vida é fácil, é? Tá achando que a vida É o que? Andando no meio da aberta aí, bobo Essa cara tá boa, hein Não vou nem trocar essa cara, hein Opa, oi, tem nada de vezinho pra eu Que delícia Opa, coronha 3 Coronha 3, dá duas armas Que beleza, hein Será que tem mais cara aqui? Será? Boiá, hein, rapaziada Essa, com certeza, boiá Meu colete tá nível 1, mano Precisa achar coletes Mano, a minha missão agora vai ser achar um colete maior, mano Pelo amor de Deus E achar gelo também, ó Tô sem gelo nenhum, rapaziada Aí a coisa fica feia, mano Pode ficar sem gelo O instapeito tem que eu dropar aqui, gente Eu agachando, entendeu? Pra achar um coletinho melhor, mano Um coletinho Vai, vamos passando de casa em casa Pra achar um colete, mano Meu Deus, foi muita loucura O que aconteceu aqui nessa Nessa central, mano Aqui foi a central da trocação Tá ligado, rapaziada? Será que naquela caixa vai ter um colete bom pra eu? Deixa eu tirar essa foice Que fica muito feio no corpo do boneco, mano Corpo do boneco pra fazer o que, rapaziada? Pra fazer umas dancinhas, entendeu, mano? Um jazz, entendeu, rapaziada? Uma coisa boa Não é pra carregar, mano É foice Tô com medo de ter cara em central Aoba! Aquele velho Velho e puro colete 4 Velho e puro colete 4 Que eu adoro Pegando a tirovesa aqui Que nem tonto, mano Preciso ficar esperto, mano Eu sempre pulo da tirovesa Se vê, ó O que eu vou fazer Sempre antes Porque vai que tem uma mina Agora eu não tenho, tá ligado? Mas é Se alguém quiser vir de central Vou colocar um presentinho aqui pra ele, ó Ó, ó Algum tonto que quiser vir, ó Ó, ó Tá bem aqui, tá vendo? Pegaram já, mano Eu tô suspeito Que tem um cara Vindo naquela guarita Tem uma guarita aqui por perto Ó, tem wood ali também, tá vendo? Um cara na guarita Que vai da frente Ou senão tem um cara aqui em cima, mano Nunca Duas opções Olha onde essa aí fechou Olha, olha, olha Ó, mais wood ali Aqui tá suspeito, hein Aqui tá suspeito, hein Vou pegar um churumeluzinho aqui Mas só com olhos abertos O que é o rapaziada? Com olhos abertos Sempre Com olhos abertos Opa Falei que tinha cara nessas casas Trocou com o cara Já morreu, hein Não me viu, será que eu não me viu? Não me viu Oxi Feito, peito Opa, na cabeça Oxi, oxi Meu Deus, mano Deixa eu ver um tiro, tropa Um tiro Eu tô tendo a virar na cabeça, mano Opa Eu vi, eu vi, hein Dá pro perto, hein Não tá muito longe, não, mano Tá muito longe, não Já arranquei Eu já vi que eu sou perigoso, mano Já vi que dá pra mexer com eu Entendeu, rapaziada? A topção não é uma boa arma de rush também Mas eu vou tentar Dar três na cara dos caras Meu Deus, o cara tá aqui, mano Eu não tô sendo inteligente, mano Uma lojinha aqui dentro, ó Calma Respira Agora é hora de dar uma campeonata, né Você tá pregando de dar uma campeonata, né Mufi, passei da... Opa Será que eu tô aqui? Ih, tá lá em cima da casa, mano Fui, fui, fui Sei que eu tô escrevendo Ah, eu revivo a posição, né Um presentinho pra você, então Claro que eu tenho outro também, ó Ó, ele não tá mais em cima da casa A verdade é de se perder, mano Cuidado que é um tequinho, hein Minha, já é Agora é hora da verdade Ó, meu drone Meu drone tá pontuando aqui Ai, tá Na direita da casa aqui, ó Eu vou passar Fiz, sei louco Pega-se aí primeiro que ele Tá, cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Como é que minha cara tá, mano? Eu devo tá muito fio na webcam, mano Porque eu tô concentrado pra caramba 9,3 kills Minha chance da goiar safe tá pequeno em nome Opa Será que eu estou aqui? O problema é que eu tô precisando É uma voar, rampa Ruxa, mano Agora eu vou precisar de ruxar no cara Ó Ele acha que eu já fui pra safe Eu achei Ó Eu vou tentar tomar um pouco de gás, troco Esse vai ser arriscado, vai Ó, vai ser arriscado Vai no que vai ser arriscado, vai Olha pra garrunha, ó Nossa, agora eu me lasquei Fui Sobe o burro, vai Sobe o meu par Ai, vai ficar tudo aqui, ó Que raio Tudo assim, eu pego essa aí primeiro que ele Eu tô em cima, mano Opa, tem um cover Você não tem, você é um otário, entendeu? Opa, cara, cara, uma, 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 uma Nossa Ainda bem que esse cara não me viu Mas esse cara também é burro, mano Tem uns caras burros nesse jogo que não olha, mano Eita, cai embaixo, mano Olha só, duas Corre em cima Corre em cima Corre em cima Tem um primeiro? Já foi o primeiro? Tá aí camperando Fazendo o que, meu? Vai vir o cara aqui, mano Ele escutou o barulho do tiro, mano O outro cara que tava com eu Quando eu vi ele vai de cima, não era esse, não O cara tava com a roupa de boteco, preta e branca E tava com a roupa do coelhão, cês viram, né? Opa Ofusquei, ofusquei já, ofusquei, ofusquei Comigo é assim, já ofusco, tá ligado, rapaziada? Nossa, ficou um peido, um tiro de vida, mano Nossa, na hora certa, mano Opa, acho que vou segurar o dedo Ai, ele quer matar eu, corre Segurei o dedão, fi Meu Deus, segurei o dedão, fi Segurei Pra você saber que eu tô aqui, meu fi Ah, não, me tá caralho, então Vou puxar Dei a chance de você Ó, tá marcado Ele tá marcado no alvo e marcado na muco, mano Esse cara tá mais caro, mano Se não matar esse cara, eu sou muito ruim Opa, ele quer fugir Ele quer fugir Você quer fugir, meu fi? Quer fugir aí, toma, então Toma, eu não tenho de raça, rapazi Ele desceu, ele desceu, ó Não viu, eu, ó Não viu, eu Eita, campeão Ah, ele desceu do bigão agora Opa Meu Deus Toma, seu corno Toma Sou mais da praia que eu sei Não vê que esse gente vai agachadinho o seu, não, tá? Bobão Vai esquentar a granada, rapaz Ai, rapaz Vai Vai, tonto Esquentar a granada Vai Ah Meu, tirei errado Meu Deus, só peito Opa, tem uma mancinha Então você vai tomar agora Agora você vai tomar Receba Oxi, oxi Opa Já chega, rapaz Já chega Não vou conseguir pegar a menstruação Desse jeito, não Desse jeito, não Eu vou ficar 24 horas jogando foi-file até pegar mestre Rapaziada Aguarde o próximo vídeo Aguarde Ouro 1 Já era Então Ouro 1 Tampregado Gà Atten casualties Né Mancinha Então ところ